Olá pessoal, o meu nome é João Graça, sou músico dos Melek Mecaia e na próxima terça-feira vocês vão ver uma música gravada no CCB Crubim Barboso, é uma música que no nosso disco convidámos a Amélia Mouros para cantar nós aqui no CCB não contámos com a Amélia Mouros mas fizemos um arranjo especial Espero que gostem, é uma música muito especial para nós também Amélia Mouros Amélia Mouros Amélia Mouros Amélia Mouros Amélia Mouros Amélia Mouros